Vem com o amor, não é o tempo, nem é o tempo que eu faço Vem com o amor, é o momento que eu me dou, que te dás Com que vosques companhia, eu que vosco quem quiser Põe um braço no ombro, eu preciso de alguém Vem com toda a gente, não me dou em ninguém Prágil, sinto-me prágil Faz-me sim ao qualquer, se me ouvis falar demais Eu às vezes embarco em conversas de nada Eu já fui assim Tão furrado em mim Sempre irei com sonhos de me dar Fiz das nuvens de água Salta e sei o lar Quero que no fim sairia tudo bem Fiz bandeira do velho ditado Melhor só que mal acompanhado Bem pensado em apoiar os velhos Eu vou encontrar o suficiente Porque a Phoenician Hermes oi, que me chamou de volta E eu não me soube E eu não me lembrelei De saúde do velho on o Senhor Eu vou encontrar o meu filho E eu não me lembrei They can fly through my mind behind the figurehead I'm out of my way through What the hell I'm doing here I don't belong here I don't care if I'm I don't have control I want perfect body Oh, I'm not Julia Oh, I'm not Julia Oh, I'm not Julia Oh, I'm not Julia Julia, Julia Julia Oh, I'm not 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 Julia E tem sido o juízo de muitos jovens, Deus, eu sei que eu sou um. Meu pai foi um filho, ela me enganou minhas jovens. Meu pai foi um filho, ela me enganou minhas jovens. Meu pai foi um filho, ela me enganou minhas jovens. És tu, oh mãe, eu vou te plantar de mim Eu vou também na pena E tu não dizes nada Já tenho a pena fechada Essa coisadora Ainda por cima leva-me um papel Outra hora em ti, pois para parar a atriz Sinto-me as cremas de chamo O calcínio ano foi produzido E o que estás a ver foi só farmácias a partir daí Que fio aí Por nós, porra! O D. Johnson Tô no arsas Tô no arsas Tô no arsas Tô no arsas E eu nãoer Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.